Como senador, Hollenberg conseguiu aumentar em 500 milhões de reais o valor destinado pelo Fundo do Centro-Oeste, o FCO, para promover o desenvolvimento do Distrito Federal. É muito dinheiro investido aqui em atividades produtivas que estão gerando empregos e renda. 91% da economia do Distrito Federal são de microempresas. Daí a importância de ter políticas específicas para as microempresas. Ter um crédito fácil, ter programas de extensão tecnológica voltados para microempresas. Isso certamente vai fazer uma diferença muito grande na economia do Distrito Federal. Quando eu fui reformar a loja, aí dei entrada com a licença de reforma. Para ter a primeira resposta demorou quatro meses, foram mais três meses para a segunda resposta. E ainda tinha coisa para ser corrigida. Por que não apontaram tudo na primeira vez? É, aí, Edson, tem uma outra questão que é o seguinte. As nossas administrações regionais, elas estão completamente aparelhadas pelos partidos políticos e pelos deputados distritais. O que nós vamos fazer nas administrações regionais é colocar servidores públicos concursados, colocar gente qualificada para que as pessoas possam analisar os processos sob critérios técnicos e com agilidade, sem precisar de interferência política. E eu senti tanta dificuldade, assim, que os organismos se comunicassem, que chegou no final da obra, a GF estava multando a gente pela segunda vez em relação a coisas que a gente já tinha apresentado, já tinha cumprido. Nós vamos fazer guerra à burocracia e à corrupção. Nós estamos convencidos que a burocracia é um instrumento da corrupção. Ela cria dificuldade para vender facilidade. Nós temos hoje um governo que, ao invés de facilitar as coisas no Distrito Federal, para que os investimentos aconteçam no Distrito Federal, o governo cria dificuldade. Quando, na verdade, a obrigação do governo é agilizar os procedimentos de uma autorização de construção, de um alvará, para criar um ambiente que permita as empresas expandirem suas atividades, que atraia novas empresas para investirem no Distrito Federal, criando com isso um círculo virtuoso. A empresa vem, investe aqui, cria novos empregos, gera mais impostos, o governo tem mais recursos, investe em educação, investe em saúde, investe em segurança, investe em obras, cria uma infraestrutura melhor nas áreas de expansão econômica e, com isso, a cidade vai se desenvolvendo. Portanto, é assim que a gente pensa Brasília. Brasília como uma cidade de vanguarda, como uma cidade que volte a ser exemplo de políticas públicas inovadoras, políticas públicas ousadas, políticas públicas que sejam exemplo para o Brasil. Compromissos de Hollenberg com o desenvolvimento sustentável. Dar prioridade ao turismo, aos investimentos com alta tecnologia e a economia criativa. Aumentar as linhas de crédito do BRB para incentivar novos negócios e ampliar os já existentes. Criar novas escolas profissionalizantes. É compromisso mesmo. A primeira escola técnica profissionalizante do nosso governo será construída aqui, no Sol Nascente da Ceilândia. A segunda será em Samambaia. Cada escola terá duas mil vagas e vamos construir pelo menos outras três até 2018. Essas escolas vão dar formação aos nossos jovens para empreender, ter bons empregos e bons salários. A capital do nosso país merece um governo democrático, moderno, eficiente e justo no cuidado com a população e com o meio ambiente. Para isso, vote Rodrigo Hollenberg, governador. É Hollenberg 40 É preciso renovar Hollenberg, governador Atitude para mudar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL